Bem, vocês lembram do canal Cérebro Espacial? Não tô lembrado não. Então, ele fez um vídeo da terceira temporada do Força Alienígena, falando a opinião dele sobre a temporada. E adivinha só, eu participei de lá, né? Eu fiz uma participaçãozinha especial lá, então se você não viu, assista o vídeo que tá muito da hora. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daís? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago pra vocês a verdade sobre o episódio de Edorium Até a Eternidade. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás, né? Há alguns anos atrás, sobre o episódio Not Canon do clássico A Deu Já Vai Tarde, né? Que era um episódio bem confuso, por causa que nesse episódio a mãe do Ben, o pai e os colegas do Ben lá, eles descobrem tudo sobre o Omnitrix, né? Que o Ben, ele era todos aqueles aliens do noticiário, né? Eles descobrem o segredo do Ben, né? E aquilo era como se fosse um final ali do clássico, né? Só que isso se torna confuso, por causa que não fosse alienígena ninguém sabe, né? Ninguém sabe do segredo do Ben, ninguém sabe do Omnitrix, né? Então muita gente se confundiu com a lei na hora de assistir, pensou que como ia sair, porque no clássico eles descobriram que não fosse alienígena não, não sei o quê. Só que foi confirmado, né? Que esse era um episódio do Not Canon e que o real final do clássico é o Ben 10, o segredo do Omnitrix, né? Mesmo sendo lançado antes da terceira temporada, ele é sim o verdadeiro final do clássico, né? Eu sei que depois tem um filme lá, o Destruction Alienígena, que é depois do acontecimento do segredo do Omnitrix e tal. Aquele visual diferente, que o Sub-Series ia colocar, só que depois ia se arrepender, né? Tirado lá o 3D e colocado em dois dedos de volta. Enfim. Também temos um episódio que é mais confuso ainda do que o episódio da Deus já vai estar, que é o episódio de Ben das Universidades, de Edorium até a Eternidade. Que é o episódio todo flashback que mostra uma história do Ben com 11 anos. Aí nesse episódio, é conhecido por ser um episódio que tem muitos furos de roteiro, né? Em relação ao que vai acontecer no Força Alienígena. Por causa que, tipo, o Ben, nesse episódio, ele vê o Kevin absorvendo matéria na frente dele, tá ligado? Aí lá no Força Alienígena, o Ben diz, eu não sabia que você fazia isso, tá ligado? Ele fala isso com o Kevin. Aí o Ben e a Gwen, eles veem o Kevin do lado do Cooper nesse episódio. E aí no Força Alienígena, eles falam que não sabiam que o Kevin conhecia o Cooper, né? Aí é muito doido, por causa que o Ben, ele sabe o nome do Zizker, né? Nesse episódio lá, sendo que ele só vai descobrir lá no Universo, né? Tipo, no Força Alienígena, no próprio Universo, né? Ele chama ele de fantasmático, aí depois que ele vai descobrir que o nome dele é Zizker, aí tipo, né? Como é isso? Outra coisa é que o Zizker, nesse episódio, ele já tá com a cabeça invertida, sendo que ele só vai inverter lá no Universo. E assim, tem justificativa, né? Como essa daí da cabeça do Zizker, pode ser justificada porque é um poder dele, tá entendendo? Não é uma capacidade física do corpo dele. Por causa que no próprio Universo, a gente vê que tem um episódio lá que ele fica brincando, né? Ele fica girando a cabeça dele. Ele só não inverteu no Clássico, no Força Alienígena, porque ele não quis, tá entendendo? Mas ele poderia virar a hora que ele quiser. Não é uma coisa que ele descobriu o que podia fazer só em um Universo, não, tá ligado? E outras coisas que podem justificar esse episódio, as outras coisas lá, os outros erros, né? Pode ser justificada por uma teoria aí que é muito conhecida, né? Que é sobre o Proctor Cervantes, né? Que a gente sabe que o Proctor Cervantes, né? Ele é o alterador aí das memórias. Então, muita gente acredita que ele alterou a memória ali do Ben, da Gwen, dos presentes lá, pra ele não se lembrar daquela ali, entendeu? Aquilo ali realmente aconteceu, realmente é canon. Só que o Proctor, ele apagou tudo pra não ter vestígio do plano dele, porque o Kevin tava lá envolvido, né? Então, a teoria é basicamente isso. Essa teoria não é verídica, ela é incoerente, por causa que a gente não tem nenhum embasamento verídico pra comprovar ela, tá entendendo? Que eu sei, o Proctor, ele alterou a memória geral ali, né? Ele fez o Vô Max acreditar que o pai do Kevin, o Devin, era parceiro dele, pra ele ir lá e ficar de olho no Kevin, né? Porque não faz sentido no clássico, o Vô Max nem falou com o Kevin, aí do nada no Força Alienígena ele disse que tem essas memórias lá, não sei o que, do pai do Kevin, essas coisas, né? Então, foi o Proctor ali que fez aquilo. E também que, a partir de Força Alienígena, eles acreditam que Osmoziano é uma espécie alienígena, só que na verdade era só um termo pra mutante, entendeu? Então, isso tudo foi o Proctor que alterou a memória ali. Só que nesse episódio daí, Deidora Tatiana dele não fez isso, não. Outra justificativa é simplesmente que é canon, só que eles esqueceram, tá entendendo? Porque, tipo, desse flashback, por Força Alienígena, são quatro anos, né? Então, eles devem ter esquecido. Que, assim, faz sentido por causa que muita gente, eu não me incluo por causa que tem muita coisa do passado aí, tá ligado? Que eu consigo me lembrar, eu tenho memória até dos meus quatro anos, então eu não me incluo nisso aí não, tá ligado? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora, pessoas normais, né? Elas não se lembram mesmo de coisas de quatro anos atrás com grande exatidão, entendeu? Então, faria sentido se fosse uma coisa que não fosse marcante, né? Por causa que, tipo, como é que o Ben vai esquecer o nome dos Skate, né? Em Omnitrix, a gente vê que o Ben não sabe falar o plural de Omnitrix. Então, tomara que os nossos Omnitrix se a... Omnitrixis. Não. Omnitrixia. Omni-Omnitrixins. Tomara que os nossos relógios tirem a gente daqui. Ele não sabe falar o nome Anik lá. O Nag não, é... O Anika, é... É essa coisa aí. E ele conseguiu falar as Skate, que, assim, pra nós parece fácil, só que lá nos Estados Unidos deve ser uma pronúncia, assim, mais difícil, entendeu? Então, e o Ben conseguiu falar, pronunciar lá, entendeu? Então, como é que ele ia esquecer disso? E também o Kevin, né? O Ben tentou salvar o Kevin lá de sair na nolidade, tá entendendo? Um vilão dele, que tem a maior rivalidade. Ele tentou ajudar a lei. Então, como é que ia esquecer, entendeu? São coisas marcantes. Eu acho que a Gwen também não esqueceria. Por causa que a gente não vai precisar do Ben de novo, né? O Ben, de 16 anos, no corpo de 11. Ele fala lá bem certo com a Gwen, que era pra ele se encontrar em 5 anos nessa mesma data, nesse mesmo local, entendeu? E a Gwen, ela não se esqueceu, né? Ela realmente foi. Ela nunca falou pro Ben durante esses tempos, né? Só que ela realmente foi 5 anos depois, lá pro mesmo local. E ela se lembrou. Ela falou lá pro Vô Marcos. Vô Marcos, você não se lembra, não? Que era um dia que o Ben tava todo esquisito, não sei o quê. Ela realmente se lembra. Mesmo com os bugs temporais ali, ela se lembra, tá ligado? Então, tu acha mesmo que ela ia se esquecer. Até porque nesse episódio, ela tem lá todo um amor platônico pelo Kevin, tá entendendo? Então, não tinha como ela se esquecer. Não tinha como ela se esquecer. Ele não justifica, não diga que ele se esqueceu porque não faz sentido. Então, vamos lá. Qual é a real meme desse episódio? Muita gente acreditava que era simplesmente not canon e não considerava esse episódio, tá ligado? E bem, Duncan Roleal, o criador aí da série, ele confirmou que sim, esse episódio é not canon. Só que mais. Tem mais um porém. Além desse episódio ser not canon, ele é da mesma timeline de Adeus Já Vai Tarde. Então, faz todo sentido, né? Os dois são not canon, os dois são da mesma timeline. A diferença é que o Sub-Selectier alteraram ali, né? Pra, em vez de ser a textura do clássico, ser a textura de Ben as Omniverse, né? Curioso, por causa que nem no universo do Rex, né? Quando o Ben foi pra lá, o Sub-Selectier nem ousaram alterar ali a textura, entendeu? Eles deixaram a textura do Rex mesmo. Só que nessa timeline, eles alteraram lá pro The Omniverse. É curioso isso. E até que faz sentido, né? Por causa que em Adeus Já Vai Tarde, a gente vê que o segredo do Ben é revelado pra geral lá. E em Adeus Já Vai Tarde, a gente é apresentado ao personagem Jones, né? Que é aquele moreninho lá. E ele sabe, ele não fica surpreso, não. Ele sabe, ele já sabia do segredo do Ben, que a Lúcia é área, entendeu? Ele já sabia que todo mundo ali tinha relação com o alienígena. Então, isso é uma coisa normal pra eles nessa timeline, né? O Ben nessa timeline, ele aprendeu o nome dos Sker, entendeu? Tem todo esse lance aí. Nessa timeline, a Gwen, ela demonstrou aí o amor platônico pelo Kevin, né? Desde os 11 anos. Coisa que no Prime também tinha, né? Que a gente vê aí que tem alguns momentos, assim, canônicos, né? Alguns flashbacks canônicos que a Gwen, ela demonstrou. Como o da Lucy, né? A Lucy vai pra lá, ela tirando com a Gwen, dizendo que ela gosta do Kevin Levy. Ela fica toda com raiva. Assim, também tem flashbacks do episódio Arma 11, né? Que a Gwen, ela fica toda meio assim. Rola todo um clima entre eles, a Gwen e o Kevin ali, né? Então, é uma coisa que, né? Eles tentaram manter ali, né? Pra ter uma semelhança entre as duas linhas temporais. Só que, mesmo assim, foi confirmado que é uma linha temporal alternativa. Da mesma timeline, de A2 já vai estar. Então, é uma coisa bem legal. Porque, finalmente, tiramos essa dúvida aí. Se esse episódio é canônico ou não. Então, é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Falou e tchau! Se inscrevam no canal, ativem o sininho. 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 Tchau.